Como você está se sentindo no espelho? Você se olha no espelho? Gosta da sua cintura, quadril? Tem alguma coisa que a incomoda? Raquel, aqui na Clínica Revital, como é que a gente imagina, né? Como é que vocês fazem para tratar uma pessoa, assim, pelo todo? Pelo todo. Na verdade, Rosana, é muito interessante o que você falou, porque hoje as pessoas procuram a Clínica exatamente para isso. Para tratar o todo. E muitos tratam corpo e rosto também. Já aproveita que está aqui e acaba fazendo no geral, né? Mas vamos pensar assim, é muito difícil quando a gente fala de vender um pacote, falar assim, olha, o nosso pacote tem 10 sessões e custa tanto. A gente não está mais fazendo isso, Rosana, porque às vezes 10 sessões para você não é a mesma coisa que uma outra pessoa. Então, às vezes eu prefiro pegar 15 sessões e mesclar entre todas as técnicas e chegar exatamente o que você precisa. Isso explica, às vezes, eu ouço muito, às vezes, amigas comentam, eu fui em tal lugar, eu paguei tanto, fiz tantas sessões e não resolviu. Exatamente. Que é essa história, né? Claro, claro. Mas você vira um lugar que eu achei e me decepcionei. É, porque às vezes a pessoa fala assim, olha, você vai fazer 20 sessões e mantos. Aí a pessoa vem e faz 20 sessões e mantos, mas nem sempre ela precisa desse tipo de tratamento para o biotipo dela. Então, o que acontece? É assim, vamos pensar. Vamos pensar numa pessoa que está com bastante abdômen, que quer perder abdômen, que tem gordura localizada no abdômen, na cintura, aqui atrás, no sutiã. Na bananinha, né? Na bananinha, no sutiã. Né? Fala, forma uma bananinha. Isso, no sutiã. Geralmente, no sutiã vem associado com uma flacidez. Olhando a parte inferior, a pessoa tem um culote, né? Tem gordura localizada, tem celulite grau 2 no culote, tem celulite grau 3 no quadril. E ela tem estria. E aí, o que a gente vai fazer com essa pessoa? Então, assim, quando a pessoa vem, a gente faz algumas técnicas que são generalizadas para pegar tudo, vamos falar assim, da cintura para baixo, frente e costa. E depois a gente vai colocar os pacotes, vamos falar assim, os tratamentos específicos. Então, a pessoa vem, ela faz abdômen, ela faz uma eletro para o abdômen, que é aquela terapia com agulha. E no mesmo dia, ela faz um mantos para celulite. No outro dia, ela faz uma eletro, por exemplo, nas costas e já faz o hertz para atacar a flacidez que está associada com a celulite localizada. Então, aqui na clínica, nós temos diversos pacotes. Porque tem diversas tecnologias. Diversas tecnologias. Tem mantos, tem hertz, tem eletrolipólise, tem tudo. Tem a drenagem, tem tudo. Tem drenagem, tem tudo. E assim, nós estamos naquela promoção ainda do pacote de quatro meses. Três meses, a gente já está indo para quatro, porque a gente já vai passar o fim do ano. Já está chegando em janeiro com esse pacote. E as pessoas estão fazendo, tem muita gente tendo resultado de lipo, porque está dando um resultado muito grande. O pessoal está amando a fazer o resultado de lipo no espelho. Então, está sendo dez sessões, dez vezes de 250. São 86 sessões a escolher. A escolher assim, a pessoa vem, faz uma avaliação e eu vou estar propondo o que é melhor para ela. Então, esse pacote está saindo muito. Um outro pacote que está saindo bastante é o hertz para flacidez, para celulite grau 3 e para ruga, linha de expressão, que pode fazer agora nessa época, porque não tem nada a ver com o sol. Você pode fazer o hertz e ir para o sol. Normal, porque ele trabalha com o colágeno. Também está uma promoção que é o pacote de dez sessões por 600, que também está saindo muito. E essa é a tecnologia do momento, né? Do momento, que é a radiofrequência. Já há muito tempo já existe aqui na Revital e você pode associar no seu pacote. Liga para a Revital, faça uma avaliação, 3421-7411, aqui em Piracicaba. A Revital fica na Manuel Conceição, pertinho do Hospital da Cana. A reforma já todo vapor, né? E logo, logo a gente vai ter a reinauguração da clínica no pavimento inferior. Aí, está vendo? E com muitas, mais ainda, mais novidades para você.